Aviso importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa Deixa o olho pro ver que a fumaça é a resposta do fogo, mas se você for fogo, eu posso ser fumaça Somos parte de um, dividido, brilhado, componente diferente no meu solução Não só não dá pra ver, isso que eu beijo é em vão, sua mão não só não dá pra perceber Me acha imortal toda vez que recuo pro outro lado só, só não, do outro lado não só Me diz com que é do B.R. a Trap.com Bem chacalhado, bem chacalhado, bem chacalhado, bem chacalhado Deixa eu dar uma conferida na sua bunda, dá uma sentadinha só maluca Faz o tempo de se reclamar, hoje eu quero ver tu chacalhado Bem chacalhado, bem chacalhado, bem chacalhado Tchau